Pelo menos os direitos principais foram adotados e foram transmitidos às nações e foi dito que todas as nações deveriam julgar aquilo ali como necessário para o bom viver do ser humano e do ser da terra. Todos deveriam adotar isso e todo país que quisesse fazer parte da organização das Nações Unidas deveriam, então, seguir esse estatuto, essas normas, esses direitos humanos em seus países. Então, dentro daquilo que foi criado, foi falado sobre que os seres humanos não poderiam ser desrespeitados por causa de raça, de uma língua, ou de uma religião, ou por causa do sexo. Então, todas as pessoas deveriam ser respeitadas dentro da sua individualidade. É claro que hoje existem os exageros. A ONU, por exemplo, quer obrigar os países, como países africanos, a seguirem normas absurdas. Isso usa uma força do dinheiro que possuem, da ajuda que mandam para os países, para obrigar os países a seguirem isso. Agora, é interessante isso. Por que eles não obrigam a Arábia Saudita, por exemplo, a seguir a agenda gay? Porque eles são ricos? Então, veja só. Eles são assim. Eles obrigam as pessoas pobres, os países pobres, a seguirem coisas absurdas, antiéticas, antibíblicas e pressionam de toda maneira, até cortam a ajuda a esses países. Mas, quando vão tratar com países ricos, então, eles não obrigam nada, nem mencionam pais lentes e eles não fazem nada contra. Então, infelizmente, é assim que funciona. Top 4. Direitos humanos no Brasil. Em nosso país, a expressão direitos humanos foi popularizada durante a década de 1980. Nessa época, militantes políticos de esquerda passaram a usar a expressão em oposição ao regime militar. Hoje, após a redemocratização do Brasil e a concessão de amplos direitos ao cidadão, a expressão direitos humanos tem sido associada constantemente a direitos de bandidos. discute-se, por exemplo, que os direitos humanos também não valem unicamente para os humanos direitos. Então, no Brasil, em 1980, passou-se, então, a divulgar mais sobre esses direitos humanos, embora antes que já existissem. Mas, começou a se encobrar, então, pelas classes sociais que eram, aí, massacradas pelo sistema militar, pelo sistema de ditadura pelo qual o país passava. Então, os direitos humanos no Brasil foram vistos como uma coisa da esquerda. E, muitas vezes, foi vista por pessoas, então, imorais, por bandidos, na verdade. Pessoas que queriam o direito de viver nas drogas, pessoas que queriam ter direito ao aborto, pessoas que queriam ter o direito de falar o que quisessem, de irem para os canais de TV e falarem de quem quiser, do jeito que quiser. Pessoas que queriam ter o direito de usarem a imprensa, por exemplo, para piadas sujas, para cenas de sexo, para todo tipo de moralidade. Então, vejam só. No Brasil, os direitos humanos foram confundidos, então, com uma liberdade para transgredir, na verdade, os direitos humanos. Então, nós vamos ver no Brasil, por exemplo, um governo que prejudicou o país, deu tremendos prejuízos ao Brasil, inclusive realizando grandes negócios na área do petróleo, que causou grande prejuízo ao Brasil. Foram antiéticos, foram imorais, foram antidireitos humanos, mas que sempre pregaram que são defensores do direito humano. Então, era uma verdadeira quadrilha assaltando o país. Então, por isso, houve uma confusão no Brasil sobre o que é realmente direito humano ou não. Mas, na verdade, os direitos humanos vêm para proteger e ajudar o cidadão. Vamos ver a parte 2, então, a Bíblia e os direitos humanos. Tópico 1, direitos humanos no Pentateuco. Tópico 2, direitos humanos nos Evangelhos. Tópico 3, direitos humanos em Paulo. Tópico 1, então, direitos humanos no Pentateuco. Os 5 livros de Moisés revelam o Código Divino e indicam a maneira de viver do seu povo. Deuteronômio 6, de 1 a 9. Nesses reescritos, há um arcabouço de concepções libertárias e igualitárias que antecedem a muitos os direitos que vão aparecer na modernidade. No contexto do Pentateuco, Deus requer ao povo de Israel que o estrangeiro não seja maltratado, como está em Êxodo 22 e 21. Que a viúva e o órfão sejam protegidos, como está em Êxodo 22 e 22. E que o pobre não seja explorado, como está em Êxodo 22, 25 a 26. Tais preceitos eram estranhos do mundo antigo e constitui-se uma espécie de síntese da Torá, o cuidado divino, para com os menos favorecidos e o valor da dignidade humana. Olha o que está escrito em Deuteronômio 6, de 1 a 9. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor o vosso Deus para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor o teu Deus e guardes todos os teus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e o teu filho, o filho e o teu filho, todos os dias da tua vida e que teus dias sejam promocados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te soceda e muito te multiplique-os. Como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que manda a lei de mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. As intimarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, peitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por testeiras entre os teus olhos. E escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então, veja só, que coisa maravilhosa. Deus entregou ao povo de Israel, então, no monte Sinai, na monte Eurébio, as normas, as leis que regeriam o povo de Israel e que proporcionariam ao povo de Israel um bom viver, um viver tranquilo, em prosperidade financeira e em comunhão com Deus. Deus estava disposto a abençoá-los em tudo. Eles precisavam seguir isso, obedecer essas normas de Deus. Mas, infelizmente, eles foram rebeldes a Deus, desobedeceram. O que eram essas leis da verdade? Eram os direitos humanos entre eles e eram o quê? Normas da aliança que eles fizeram com Deus. Então, deveriam seguir aquilo para que a aliança fosse preservada e eles se viessem muito bem na terra que Deus havia prometido a eles. E nessas normas de Deus, nesses direitos humanos que Deus deu para eles, estava contido lá para tratar bem o estrangeiro, os alfos, as viúvas. Estava tudo ali. Uma organização social. Se eles tivessem praticado aquilo, obedecido aquilo, seriam a principal nação do mundo e sempre seriam um exemplo de povo abençoado por Deus. Top 2 Os direitos humanos nos evangelhos. A mensagem de Cristo presente nos evangelhos resume-se na prática do amor a Deus e ao próximo. Mateus 22, 37 a 40. Durante o seu ministério, Jesus quebrou vários paradigmas da cultura dominante. Ao curar no sábado, Cristo colocou a dignidade humana acima do legalismo. Mateus 12, 10 a 13. Ao conversar com a samaritana, Cristo se opôs ao preconceito ético. João 4, 9 e 10. Ao jantar em casa de Levi, o publicano, Cristo rechaçou atitudes discriminatórias. Marcos 2, 14 a 17. Ao receber abençoados meninos, Cristo defendeu os direitos das crianças. Lucas 18, 15 a 16. Assim, a palavra de Deus mostra que a fé cristã não está desassociada das necessidades humanas. Então, Jesus Cristo foi um exemplo de transmissor dos direitos humanos e do bom conviver com os seres humanos. Não quer dizer que ele não condenou o pecado. Pelo contrário, condenou todo o tempo o pecado. tratou religiosos, falsos religiosos, de uma maneira diferente do que ele tratava as outras pessoas. Então, os hipócritas sofreram muito aí quando Jesus se tratava com eles. Mas Jesus incentivou o amor entre as pessoas e sempre demonstrou isso em suas atitudes, em suas pregações. Sempre esteve ali abençoando as pessoas, curando, libertando as pessoas, fazendo milagres para ajudar as pessoas. Sempre mostrando que o amor é que é o mais importante. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo. e ele mesmo ensinou que o próximo é aquele que está precisando. Qualquer pessoa que está precisando, qualquer pessoa que está próxima de nós é o nosso próximo. Ao contrário, que ensinavam aqueles que representavam Deus na sociedade. Também ele mostrou que um dia não poderia ser mais importante que uma pessoa. Também ele mostrou que um filho não era mais importante dar dinheiro para a igreja do que sustentar o seu próprio pai e mãe. Então ele mostrou que os filhos devem honrar os pais e as mães e mais importante é não deixar que eles passem fome. E ele era ensinado pelos religiosos que poderiam deixar o pai e a mãe passarem fome desde que trouxesse o dinheiro para o templo. Então Jesus foi quebrando esses paradigmas, foi quebrando esses ensinos contrários à palavra de Deus. Então Jesus, por exemplo, conversou com a mulher que o judeu não fazia no meio da rua. Jesus conversou também com a mulher que era samaritana. E os judeus não tinham nenhum tipo de comunhão com os samaritanos porque eles eram descendentes de povos que veio de uma mistura com os assírios que invadiram o norte de Israel. Então tinha uma inimizade e Jesus quebrou isso. Também vemos Jesus entrando na casa de pecadores. Veja bem, Jesus come junto com Levi em sua casa um cobrador de imposto. Ele também come na casa de outro homem considerado pecador que era cobrador de imposto, o Zaqueu. olha só dizia em todos que essas pessoas eram as piores pessoas da sociedade porque eram judeus e que serviam ao governo romano mas Jesus não discriminou ninguém pelo contrário ele levou a presença de Deus ele levou o amor de Deus a todas essas pessoas. Então quanto a mulher samaritana como ela era de outra nação era ali do norte de Israel misturada ali a sua descendência com povos assírios então a etnia a discriminação étnica Jesus quebrou ao abençoar as crianças colocar as crianças no colo abençoar as crianças orar pelas crianças então veja bem que Jesus estava tratando as crianças de modo especial mostrando que crianças tem que ser tratadas de modo especial então devemos aprender que a igreja está na sociedade para que ela possa transmitir isso com amor a todas as pessoas considerar todos necessitados do amor de Deus e do amor de uns para os outros no topo 3 direitos humanos em Paulo em suas cartas o apóstolo dos gentios reconhece o direito de igualdade entre as raças as classes sociais e o gênero cartas 3 28 o apóstolo também legitimou o uso dos direitos civis ao ser preso em Jerusalém quando ele avocou sua cidadania romana para não ser açoitado como está em atos 22 e 25 e 29 e ao perceber as manolas dos judeus para condená-los sumariamente o apóstolo reivindicou o direito de um julgamento ilusco e apelou para César como está em atos 25 e 29 a 12 assim as escrituras nos estimulam a defesa de nossos direitos e de nossa cidadania veja aí o que está escrito em Gatas 3 28 nisto não há judeu nem greve não há servo nem livre não há macho nem fêmea porque todos vós sois um em Cristo Jesus então veja que Paulo ensina que não há discriminação para Deus todos são iguais Deus encerrou todos debaixo do pecado para usar de misericórdia para com todos veja bem quando nós falamos por exemplo em calvinismo o calvinismo faz discriminação eles dizem que Deus escolheu uns para ser salvos e outros para serem condenados o calvinismo o calvinismo o calvinismo Deus encerrou Obrigado.